Infelizmente esse mundo tá tão maluco, tá tão virado de cabeça para baixo, que é normal, né? Normal a gente ver o roubo acontecer e o ladrão que praticou o roubo vir em rede social, gravar um vídeo e ainda se vangloriar do roubo. Eu não tô chamando o Rodri de ladrão, jamais, ele não tem nada a ver com isso que aconteceu dele ganhar a bola de ouro. Mas o que ele fez depois, a comemoração do Rodri depois, é um absurdo, só prova que a premiação foi o maior roubo da história desse lixo, dessa France Football, dessa bola de ouro. Vou trazer esse episódio do que aconteceu, o que foi que o Rodri, o jeito que o Rodri comemorou, provando que foi um roubo isso que aconteceu. Vou trazer pra vocês também a declaração do Galvão Bueno, que não ficou calado, não ficou calado, falou também sobre essa situação, dessa injustiça que o Vinícius Júnior sofreu, esse ato de racismo, um dos maiores atos de racismo que eu já vi na vida, não só no futebol, mas isso engloba tudo. E também o Neto, o Neto, cara, deu uma declaração que creio eu que vocês irão concordar com ele. Olha que é difícil concordar com o Neto, mas a declaração do Neto, eu já trouxe pra vocês aqui uma das declarações do Neto sobre o Vinícius Júnior, só que dessa vez ele foi mais além. O que o Neto falou, tá sensacional, também vou trazer isso aqui pra vocês no vídeo de agora. Só que antes, pessoal, bem rapidão, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também, então vai sentando o dedão no like, se você ainda não é inscrito aqui do canal, tem um botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, clica nesse botão, é de graça, não custa nada, compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Sem enrolação, meus amigos, deixa eu trazer aqui pra vocês, logo de cara, o que foi que o Galvão Bueno falou sobre essa barbaridade, né cara, sobre esse absurdo, né, sobre esse absurdo que aconteceu nessa premiação de bola de ouro, né, da France Football, junto com a UEFA, né, enfim, reconhecido ali pela FIFA, e a gente viu que foi uma barbaridade o que aconteceu. E o Galvão Bueno, tá, o Galvão Bueno não ficou calado, não ficou calado e foi pra cima desse pessoal, tá, foi pra cima desse pessoal, deixa eu só trazer aqui pra vocês o que foi que aconteceu, pra gente conferir juntos, quero trazer pra vocês aqui a declaração forte do Galvão Bueno. Deixa eu colocar aqui pra vocês, deixar no jeitinho aqui, eu já tinha deixado tudo legal, só que acontece cada coisa, meus amigos, acontece cada coisa, que meu Deus do céu. Bom, vamos lá então conferir o que foi que o Galvão Bueno falou sobre essa situação do Vinícius Júnior. Bem amigos das redes sociais, milhões de amigos das redes sociais, a semana começa, eu tô triste, e acho que a grande maioria de vocês, que é um futebol, que gosta do futebol, também deve estar triste. Com certeza. Foi assim, nas manifestações, nas redes sociais. Triste e revoltado. Uma postagem simples do Vinícius Júnior, onde ele diz assim, se for preciso fazer dez vezes, farei, farei sempre. Dá pra entender, né? Mas eu explico melhor, já já. A bola de ouro foi dada ao Rodri, no Manchester City, jogador espanhol, tetracampeão com o Manchester City e campeão da Eurocopa com a seleção da Espanha, foi considerado o melhor jogador da Eurocopa. Pra mim, escolher o melhor jogador, às vezes, meio assim, meio assim, né? Há visto o que aconteceu hoje, a escolha do Rodri como bola de ouro. Mas do lado de fora, nas ruas de Paris, o movimento, os gritos de vini, 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 toda a maior parte do mundo do futebol. Mas como é que se escolhe isso? Eu quero explicar antes. O France Football é uma revista antiquíssima, de muita tradição, mas é um prêmio de uma revista. Como é que funciona? São vários prêmios. De um tempo pra cá, veio o futebol feminino também e teria que vir. Tem o jogador mais jovem, tem o goleiro, tem o artilheiro. Aí termina com a melhor jogadora bola de ouro do futebol feminino, a Marta, a que ganhou mais prêmios, a maior de todos os tempos e se revoltou. Diz que bola de ouro é essa? Que não é entregue pro vini e junho. Tá certo, Marta. Se revoltou bem. Mandou muito bem. Então, eles escolhem 30 jogadores. Vamos ficar aqui nessa coisa que deu da escolha do Rodri, com o Vini e Junho, com a bola de prata e o Bellingham, também do Real Madrid, jogador da Inglaterra, que foi a final. Se a Inglaterra tivesse ganho, será que eles dariam pro Bellingham? Jogar da Inglaterra, Inglaterra, campeão da Eurocopa, olha... Você vai entender já já porquê. Então, o que eles fazem? Eles separam 30 jogadores. E aí tem 100 votos. Eles pegam o ranking da FIFA dos 100 países mais bem colocados, esse ranking. E tem um jornalista de cada país que dá um voto. No Brasil tem um jornalista. Você quer, porque ele é meu amigo e merece que eu diga. Kleber Machado, desde 2005, ele foi procurado por um jornalista correspondente da France Football, que trabalhava na Gazeta Esportiva, e que diz, Kleber, você é bom de bola, você é bom do trabalho, você não quer ser um jurado? Ele falou, peguei. Ele não pode contar o voto dele, mas votou no Vini. É, no Rodri, por Bellingham, por aí, sei lá, qualquer coisa assim, mas votou no Vini. Como eu votaria também. Então, é feito assim. É o mínimo, né? Desses 100 jurados, eu fui lá buscar o ranking, não sei se eu vou atrapalhar na conta, se são 39, se são 40, se são 41 países da Europa. 40% dos votos vêm de representantes da Europa. Então, aí, não é só uma questão de futebol, de quem joga mais bola. Tem cara de Europa essa premiação. Ah, mas o Ronaldo Fernando não ganhou três vezes, o Ronaldinho Gaúcho ganhou duas, o Rivaldo ganhou, o Romário não ganhou, o Kaká não ganhou e tantos outros, e o Messi, sim, claro. Mas aí, tem um outro fato. Vini Júnior incomoda os caras. E muito, e muito. Eu nunca ouvi o Rodri participar de uma ação social mais contundente, ou ter feito alguma declaração que seja importante nesse sentido. Mas o Vini Júnior, não. O Rodri é um grande jogador. Mas ele não é um cara. Ele não fez... Não foi assim, a estrela maior, ou brilhando intensamente mais que os outros, na conquista do Manchester City, no tetracampeonato da Premier League, da Liga Inglesa, ou no título da Espanha. Pode até ter sido melhor, aqui, ali, mas não é. Ele não é o cara. O Vini Júnior é o cara. Ele faz o gol na hora que é necessário, ele decide na hora que é necessário, ele arranca, ele bate, ele vai na velocidade, ele encara, ele encara, ele encara, ele encara e ele encara todo mundo. Com a personalidade forte que ele tem. O Vini Júnior não aceita, e faz muito bem de não aceitar, ofensas e o horror do racismo. Ele hoje é a voz mais forte do mundo contra o racismo pela cor da pele, essa coisa horrível que é crime. Com certeza. E por ser crime, algumas pessoas já foram de torcida, que são de extrema, na Europa tem muitos clubes que tem, e aqui no Brasil também tem, infelizmente, mas já foram presos. O Vini Júnior incomoda os caras, incomoda-se pelo jeito dele, porque ele tem uma grande vitória, ele é um grande vencedor. Ele não vence só no campo, não. Ele venceu no campo e venceu na vida, vindo de onde veio, com todas as dificuldades e chegando para brilhar como um grande jogador. E, de repente, uma boa parte das torcidas nos estádios contra o Real Madrid se voltam contra ele pela cor da pele. Coisa horrível. Então ele é o cara que vai, que responde, que faz o gesto, que comemora, provoca, provoca e tem que continuar provocando mesmo. Ele é o cara, mas parece que essa história de vida, da grande vitória, ser a vitória na vida, além da vitória no campo, dessa vez, jogo contra, muito mais prático, muito mais simples, escolher um europeu, um espanhol, branco, do que o Vini Júnior, um brasileiro, um preto ou um negro, como você quiser, que tem orgulho de ser preto ou de ser negro, tem orgulho da cor de sua pele e tem orgulho da força e da capacidade que tem para ser o cara e para resolver as paradas. Vini, como eu coloquei lá, Vini, sempre firme e forte. Você é o cara. Aplausos para você. Vini, você é o cara. O que esse povo aí, o que esse pessoalzinho, na verdade, não posso generalizar, o que esse pessoalzinho da Franz, enfim, que apoia o racismo para ser mais direto, o que eles querem é que o Vini Júnior se cale. Eles querem que o Vini Júnior sofra o racismo calado, não rebata, não vá para cima, não responda. Eles acham que um ato de racismo para cima do Vinícius Júnior é como se fosse um ato de, assim, eu xingar um jogador. Ah, seu perna de pau. Ah, não está jogando nada. Eles acham que é a mesma coisa. Eles acham que é a mesma coisa. Que é mimimi do Vinícius Júnior. Olha que absurdo. O Vinícius Júnior não ganhou a bola de ouro por ser um jogador, por não ser um jogador bonzinho, por não ser um jogador bonzinho. Olha o critério desses caras. É óbvio, é óbvio que tudo isso foi decorrente ao racismo. O racismo venceu para esses caras. Eles conseguiram o que queriam. Ou melhor, eles acham que conseguiram o que queriam. Porque a declaração do Neto, o ex-jogador, lá do programa Os Donos da Bola, da Rádio Crack Neto também, o que ele falou aqui foi simplesmente a verdade e o sentido do Vinícius Júnior não ter ganhado essa bola de ouro. O efeito do Vinícius Júnior não ter ganhado essa bola de ouro. Os caras lá acham que eles ganharam. Eles acham que derrotaram o Vinícius Júnior, mas não derrotaram. Olha só o que o Neto fala sobre essa situação do Vinícius Júnior. A coisa mais importante que foi, foi o Vinícius Júnior não ser o bola de ouro. A gente tem que pensar do lado positivo das coisas. Pelo menos eu penso assim. Olha só, vamos supor que ele ganhasse. Legal. Ganhou a bola de ouro, que é merecida, porque ele hoje foi o melhor jogador do mundo. Mas, meu irmão, ele não recebendo, ele recebendo o Rodrigo, que é muito bom de bola, mas não é o melhor jogador do mundo. Não é o melhor jogador do mundo. Talvez ele seja o melhor volante do mundo, que é diferente. É muito diferente quando você enxerga dessa maneira. Mas será que a não ida, pelo menos o que está se falando, em relação ao Vinícius Júnior e o Real Madrid não ir para o prêmio na França, cara, deu uma repercussão tão grande que nenhuma outra bola de ouro deu. Em relação ao racismo que eu estou dizendo. Um menino que briga sozinho, um menino maravilhoso, que tem a parada dele, a ONG dele aí, que briga na Espanha. Você acha que é fácil você brigar na Espanha, na Europa, contra o racismo e as pessoas ficarem com o racismo velado e só esse menino é? E não só ele, né? A verdade é que a maioria dos jogadores são discriminados na Europa em relação ao futebol e em relação ao racismo. Você não tenha dúvida disso. Agora, a gente está vendo o Lautaro, o Martínez, a gente está vendo um monte de coisa legal. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se eles não deram para o Vinícius Júnior a bola de ouro, cara, eles estão dando um tiro no pé. Mas um tiro no pé tão incrível que essa transformação do Vinícius Júnior em relação à bola de ouro é pequenininha ele não ganhar a bola de ouro. Ele vai ficar tão grande, mas tão grande que ele vai ficar maior que quem ganhou, maior que o segundo, maior que o terceiro e muito maior que essa merda aí. No meu entendimento, a coisa mais... E muito maior que essa merda aí hoje o Vinícius Júnior. Quem quer saber do Rodri? Quem é que quer saber do Rodri? Me diz, me diz a repercussão sobre o Rodri. Não está tendo repercussão sobre o Rodri. Eu vou já trazer para vocês aqui uma repercussão que saiu do Rodri aqui e negativamente. Ao invés desse cara pegar a merda desse prêmio que ele ganhou injustamente, lógico que ele não tem culpa de nada. A culpa foi quem votou nele, ele não pediu para ser votado. Mas, ao invés de ele ficar caladinho com o prêmio dele, ele foi comemorar com uma música, com uma música de uma série chamada La Casa de Papel, creio eu que a maioria aqui conhece. Se não conhece, eu indico. É muito boa essa série. Onde essa música é o tema dessa série, que essa série é sobre roubo. Uma quadrilha que rouba bancos. E, simplesmente, o Rodri comemorou cantando, cantando essa música da La Casa de Papel. E vocês vão ver agora. Espero eu que não tome direitos autorais aqui. Vamos lá. Eu vou arriscar. Vou arriscar. Vamos ver, vamos ver. Esse vídeo aí, ele comemorando, ele comemorando, né? Essa música, né? Dela tchau, bela tchau, bela tchau, 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 tchau. Essa música é da La Casa de Papel. É o tema principal da série. Onde essa série é sobre roubo. Sobre roubo. Cara, simplesmente um prêmio roubado. E olha como o Rodri comemora. Olha como o Rodri comemora. É a cereja do bolo. É a cereja que estava faltando pra concretizar esse roubo mundial, né? Esse roubo mundial que aconteceu nessa merda dessa tal de France Football, nessa Ballon d'Or, que eles chamam, né? Enfim, é como o Neto falou, cara. O Vinícius Júnior saiu muito maior do que ele já estava. Ele saiu muito maior principalmente por não ter ganhado essa merda dessa bola de ouro. Porque a grandeza do Vinícius Júnior não se resume em uma bola de ouro. A grandeza do Vinícius Júnior se resume no ser humano que ele é, da onde ele veio, as vitórias, os fracassos que fez esse menino vencer, ser o que ele é hoje, as lutas, as glórias, que ainda vão vir muito mais. E o que esse menino luta contra o racismo é exemplo. É exemplo pra todo mundo também lutar contra esse ato abominável que é o racismo. onde, infelizmente, essa premiação de bola de ouro deu a vitória pra outro jogador, tirou a vitória do Vinícius Júnior, porque esses caras que fizeram isso, eu falo, eu não tenho medo de falar, são racistas. e o Vinícius Júnior incomoda eles. O Vinícius Júnior os incomoda ao lutar contra o racismo. Então, o que o Vinícius Júnior é hoje não se resume a uma bola de ouro. O que o Vinícius Júnior é hoje e vai crescer muito mais é pela pessoa, ser humano, filho, jogador de futebol, homem de Deus, caráter, tudo. Porque esse cara é um combo, um combo de um ser humano bom. exemplo pra muita gente. E raiva pra alguns, como esses aí, que, infelizmente, tiraram o prêmio do Vinícius Júnior por conta deles serem racistas. Simples assim, deles serem racistas. Mas isso só engrandeceu mais ainda o Vinícius Júnior. Porque o povo, o ser humano de bem, está do lado do Vinícius Júnior. Eu não estou falando do Rodri. Eu estou falando dessa tal de France Football, dessa tal de UEFA, dessa tal de FIFA. É desses caras que eu estou falando do Rodri, não tem nada a ver com isso. Errou em falar que o futebol venceu, quer dizer que se o Vinícius Júnior tivesse vencido o futebol, não teria vencido. E errou também em comemorar com uma música que representa roubo. Claramente, debochando do Real Madrid e, principalmente, debochando do jogador brasileiro, negro Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, você é um vencedor. Não é uma bola de ouro. Não é uma bola de ouro que vai fazer que você seja maior ainda. O que faz você crescer mais ainda é o seu caráter, suas atitudes, o ser humano que você é, o filho que você é, o jogador que você é, o exemplo que você é. Então, Vinícius Júnior, siga firme e forte, como você falou em sua postagem. Vá seguindo firme e forte, fazendo, se for preciso, dez vezes mais. Mas eles nunca irão entender. Nunca irão entender. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Flá. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima e saudações.